Novena Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Primeiro Dia Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo, com a ajuda da vossa graça, nunca mais pecar. Meu Jesus, misericórdia, Santa Mãe querida, Maria Santíssima, que desata os nós que sufocam os teus filhos, estende tuas mãos de misericórdia para mim. Entrego-te hoje este nó e todas as consequências negativas que ele provoca em minha vida. Dou-te este nó, que me atormenta e me faz infeliz, e tanto me impede de unir-me mais a ti e ao teu Filho Jesus, meu Salvador. Recurro a ti, Maria Desatadora de Nós, pois confio e sei que nunca desprezas o Filho pecador que vem pedir-te auxílio. Eu creio que tu podes desatar este nó, pois tudo te é concedido por Jesus. Eu creio que tu queres desatar o nó, porque és minha mãe. Eu creio que tu o farás, porque me amas com eterno amor. Obrigado, Mãe querida. Santa Maria de Deus, tu que, como mulher e mãe, respondeste a Deus, que se faça a tua vontade. Contagie-nos dessa força, a força da tua fé e de teu amor. Maria, eu venho a ti, cheia de dor, chorando meu sofrimento nos braços de uma mãe que sempre escuta, que tudo suporta, que tudo crê. Maria, guia-me, protege-me, desata o emaranhado de meus problemas. Somente tu liberta, somente tu desatas, somente tu e teu Filho podem me libertar da opressão com que vivo, da qual estou consciente que somente nós, homens, somos os que tropeçamos no caminhar do dia a dia, e somos os que nos enredamos nos laços do orgulho, da soberba, da incompreensão, da falta de caridade e solidariedade. Por isso, recorro a ti, Maria, minha mãe, para que me livres e desates os nós que me impedem de ser feliz e estar mais juntos de ti e de teu Filho. Maria, escuta minhas preces. Amém.